O Web Rádio Águias de Oração, é você conectado com a gente. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, Grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos, fazê-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor como os correntes do sul, Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, Andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. O Web Rádio Águias de Oração O Web Rádio Águias de Oração